Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô assim, um dia querendo conversar com vocês. Sabe daquele dia que você levanta, preocupado com alguma coisa? E aí pra assim, te ajudar, você leva um... Assim, uma coisa, você descobre ou fala uma coisa pra você que você esperava, porém nunca quis aceitar, sabe? Ou tipo assim, você acha que não dá certo, porém agora você fica pensando assim, nossa, mas vai que eu fiz a coisa totalmente errada? Vai que daria certo, né? Ai gente, hoje eu tô com um sentimento muito estranho, um sentimento triste, um sentimento preocupado, falando da coisa, tipo, é preocupado com faculdade, é preocupado com... Ai gente, é muito estranho, né? Talvez você que está me assistindo também tenha passado por isso, ou talvez está também assim, né? Agora eu... Passando por, sei lá, uma angústia, uma preocupação, uma coisa dentro do coração, talvez pode ser em relacionamento, né? Coisa com pessoas que você gostava, e no meu caso é mais ou menos esse, sabe? Mas não, eu não sei se eu gostava, entende? Só que você não sabe, apenas não dá certo, e você não sabe se não deu certo, mas dá bem que não deu certo, ou se não deu certo e foi a pior coisa que te aconteceu, entendeu? O medo de se arrepender mais tarde, entende? Mas você pode estar passando por isso, talvez, só que talvez ela se dá mais sério, e aí agora você sabe o medo de se arrepender mais tarde, né? Então é difícil, né gente? E o que eu descobri, com esse todo sentimento, que eu estou até descabelada, eu apenas comecei a sentir isso, eu falei, ah, quer saber? Liguei a câmera e bora gravar o vídeo, porque é coisa feia. Bora conversar, bora pôr pra fora, porque talvez alivie um pouco, né? Gente, é uma preocupação. E é uma coisa, não sai do seu pensamento, não sai muito ansiosa, eu tenho muita ansiedade, muita preocupação, medo, ai, eu tenho um sentimento com essa pessoa, ai, ai. E aí, sabe o que eu consegui, assim, entender, sentir, aprender com isso, tantas coisas, assim, que eu estou vendo, é que a gente, muitas das vezes, pode parar de querer, vamos dizer assim, parar de querer seguir a vida por coisas que acontecem na nossa vida. A gente desiste, fala, ai, nossa, mas pra que eu vim na Terra? Qual é o meu sentido da vida? Eu vim pra fazer o quê? O que eu tenho que fazer? Por que que eu vivo? Qual é a meta que eu tenho que fazer aqui? Eu servo pra alguma coisa? Alguém se importa comigo? Triste, às vezes, por causa desses sentimentos, por causa de algumas coisas que acontecem na nossa vida, a gente perde o sentido da vida. E quer, tipo assim, falar, ah, quer saber? Ah, viver pra mim agora, tanto faz, eu vou levando com a barriga, do jeito que vai, vai. E sabe, para de viver a vida, assim, intensamente, para de curtir as coisas simples da vida, para de curtir realmente a vida, para de querer, assim, agradecer a Deus, só por estar vivo. A gente para, assim, tudo, desliga e fala, ah, quer saber? Do jeito que dá. E sabe o que eu aprendi? Porque é que, independente do que acontecer na nossa vida, por mais que doa dentro do nosso coração, é necessário seguir em frente. É necessário você erguer a cabeça, por mais que não deu certo aquilo que você tanto queria, é necessário seguir em frente, sempre vai ter algo melhor pra tua vida. Se não deu certo agora, vai surgir outra coisa melhor, sim, eu tenho certeza disso. Talvez você está com um sentimento de arrependimento, ah, e agora, será que vai dar certo? Será que não vai? Vai dar certo sim, no final tudo está certo, tá? Vai dar tudo certo, Deus vai te ajudar e... Não fique falando, ah, mas e agora? Será que eu fiz a coisa certa? E se agora a coisa piorar? Não, não vai piorar, não. Não pensa assim, fala, ah, não deu certo, a coisa vai melhorar, Deus vai me ajudar e no final tudo vai dar certo. E o pensamento positivo, sabe o que eu entendi comigo? É que pensamento negativo, gente, parece que tem hora que eu não consigo pensar que vai dar certo. Não, vai dar certo. É que assim, você começa tanto sentimento de, né? Dá uma coisa assim, você começa a pensar, mas será que vai dar certo? Não, vai dar certo. Não, vai dar certo. Não, vai dar certo. Não, vai dar certo.